O Universo está em Movimento, o que não faltam são notícias do Universo da Cultura Pop para o Nerd Rabugento deixar vocês muito bem informados. E o filme A Entrevista deu prejuízo. A Sony gastou 74 milhões de dólares no filme, 44 foram para a produção e 30 milhões foram para a divulgação. Acontece que o filme rendeu 46 milhões de dólares no total das bilheterias americanas internacional, menos de 30 milhões do que eles esperavam no plano original. Lógico que tem outras maneiras de eles tirarem esse prejuízo, mas parece que desta vez os norte-coreanos ganharam. E para variar Hollywood é extremamente previsível. Saiu agora que é uma questão de tempo para a gente ver Bruxa de Blair 3 no cinema. E por que não veremos? Já que tem remake de Poltergeist, Cemitério Maldito, Sexta-feira 13 e olha que tem gente falando que vai fazer remake de Gremlins. Até que demoraram para fazer Bruxa de Blair 3? Os caras de Hollywood só tem ideias brilhantes, como fazer um filme solo do Caçador da Branca de Ned. Sério. Vai ter esse filme. E o Flash vai quebrar a barreira do tempo e do espaço. No episódio 15 da primeira temporada ele vai descobrir, acidentalmente, que pode viajar no tempo. Nos quadrinhos essa possibilidade mudou muita coisa no universo da DC. Vamos ver o que vai render na série. E a Fox não parece satisfeita com o trabalho de Josh Trank na direção de Quarteto Fantástico. Ou seja, o filme provavelmente vai ser uma merda. Josh Trank dirigiu Chronicle Poder Sem Limites, que para mim é um dos filmes de herói mais honestos que eu já fiz e com o sucesso dele ele ganhou a direção para fazer Quarteto Fantástico. Só que os executivos da Fox reclamaram que o filme está parecendo mais um Poder Sem Limites 2 do que Quarteto Fantástico. O que para mim não é ruim. 15 minutos de Chronicles é melhor do que os dois filmes anteriores do Quarteto Fantástico juntos. A Fox só faz merda e provavelmente eles vão mexer no filme. E filme que tem mão de produtor normalmente fica ó... uma merda. Vamos esperar. Parece que vai sair um trailer, um teaser, antes do que a gente estava esperando, junto com o filme Kingsman, Serviço Secreto, que vai ser outra bomba. Quem aqui acompanha a série do Flash? Ela está boa? Deixe sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Você curte o canal do Nerd Rabugento? Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. O canal do Nerd Rabugento passou das 300 mil visualizações e o grupo do WhatsApp encheu em menos de dois dias. E o Nerd Rabugento no Vibe passou os 3 mil seguidores. Venha fazer parte do exército dos rabugentos. Somos todos rabugentos. E pra encerrar, o diretor de Ghostbusters disse que não vai ser um remake, que vai ser um reboot. E Tom Hardy abandonou o Esquadrão Suicida por não gostar do roteiro. O novo filme do King Kong Kong, A Ilha da Caveira, vai se passar em Detroit nos anos 60, 70 e não em Nova Iorque e a Viúva Negra foi confirmada em Capitão América Guerra Civil. É isso!